Bom dia, eu vou voltar para a loja, bebê do 150 Twister, é, a nova chisalada da Honda. E deve que não dê nenhum problema, né? Daqui 4, 5 anos, sai o cabeçote dela e ir embora. Só espero isso. Oh, meu Deus do céu, só por Deus. Tá bem, que tiro, é até hoje só. Graças a Deus. A partir de amanhã já não pode mais. Graças a Deus. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aí, bebê, já vamos lá, já vamos botar, já acaba isso aí também. Que vença o melhor, que vença o menos ladrão. Não tem jeito, tipo. Esse país aqui, ó, só por Deus. A lei só é contra nós, contra eles, aos caras que são estudados, né? Sabe da lei, a pena tem que ser pior para eles, né? Não, é para nós. Vai no supermercado, rouba um litro de leite para o seu filho, que você vê o que acontece. Bobeátil. Já sai até a certeza na hora. É, agora pega eles roubando bilhões lá em Brasília. Nada. Nada. Não tem nada, só nós. Pegar nós roubando, é só o porra. Agora eles lá em Brasília, lá não roubam, desvia. Lá não é real. É bilhões de reais. Fazer o que, né? Pega um pobre do mercado, roubando um litro de leite. Fazer. Só o porra dele, coitado. Vamos lá, pitiu. Vamos embora. O triste aqui é esse paralelo edípedo. A cidade é plana, mal você vê poeiro na rua. Não tem a crítica construtiva, não tem. Acho que aqui tem um, não tem também. Mas não tem que ficar bom. Vai encramando também, vai descer rápido. Vamos embora, pitiu. Bora, pensei em cortar o teuzinho já foi. Acho que não cabe esse negócio aí, não. Porque aí não tem um lugar errado. Não cabe essa parada aí, não. vou embora. Vou fazer. Pois, eu acho que não tenho aí. Vambora tio, vambora 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 Brincadeira, né? Só quer parar pra conversar no meio da rua, pô. Ah, está fazendo o carro no ventinho, a moça sobe com a bike em cima da calçada. Sai, cachorro! É, aí sim, pô. Pode ficar até o dia inteiro. Mas no meio da rua, pô, estrovando o transe. Só por Deus. Não vai, não. Não vai, não vai! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL